E aí, minhas lindezas! Tudo bom, meus amores? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz lá no site da Colourpop que, aliás, por aqui por fora nem dá pra ver, eu acho, né? A marca... não, não tem nada escrito, só vem escrito aqui Made in LA porque essa marca é de lá de Los Angeles então eu vim mostrar as coisinhas que eu comprei pra vocês por lá infelizmente a Colourpop não está mais enviando para o Brasil, tá? Não está mais fazendo entregas no Brasil mas não se desesperem porque em breve eu terei uma novidade pra vocês pra contar aqui então ainda não posso contar porque ainda não está tudo totalmente amarrado mas assim que tiver eu venho aqui contar pra vocês e eu tô muito feliz com essa novidade mas enfim, se vocês gostam desse tipo de vídeo de comprinhas agora comprinhas internacionais, né? já vai se inscrevendo aqui embaixo no canal, tá? não esquece de ativar o sininho pra toda vez que eu postar vídeo novo por aqui você vir aqui me ver vou deixar aqui na tela também o meu perfil do Instagram pra você ir lá, dar uma olhadinha no meu feed e me acompanhar nos stories em tempo real e já pode deixar o seu like também aqui embaixo, tá? porque eu tenho certeza que você vai gostar dos produtinhos que eu vou mostrar nesse vídeo e me ajuda muito na divulgação aqui do canal bom, então vamos lá, né? para os produtinhos, gente a caixa é a coisa mais linda eu rabisquei aqui, tá? porque é onde fica o meu endereço a caixa é a coisa mais linda, gente olha isso toda lilásinha com borboletinhas aqui vem escrito Made in LA aqui vem escrito frágil, né? na volta dela toda vem escrito aqui Made in LA e frágil e por dentro vem super bem embalado, gente quando a gente abre olha só que coisa mais linda gente, parece até que eles fizeram essa caixa para mim olha que coisa mais perfeita cheia de borboletas, liláses e escrito ali Colourpop e como vocês já podem ver aqui, né? vem super bem embalado cheio de plástico bolha para proteger bem os nossos produtinhos vale lembrar que eu não fui taxada, tá? essa minha compra aqui foi num total de 36 dólares, tá? então, abaixo de 50 dólares você não é taxada nos correios daqui do Brasil algumas pessoas dizem que enviado por empresa mesmo abaixo de 50 dólares é taxado mas eu não fui taxada eu comprei isso daqui se eu não me engano foi no finalzinho de dezembro eu fiquei até com medo por conta dessa época assim de final de ano e a minha compra ser taxada de qualquer forma porque tudo que eles aproveitam para taxar eles taxam, né? mas enfim deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês essa já é a minha segunda compra lá na Colourpop, tá? outra compra que eu fiz foi só de um lápis de boca da Karen, né? que é a mais conhecida como arroba I love Sarah Ri acho que é assim que fala e eu sou muito fã dela então eu comprei esse lápis que era da coleção dela com a Colourpop inclusive tem um produtinho aqui também que é de uma outra coleção dela com a Colourpop então eles sempre enviam esse cartãozinho eu não sei se esse cartão combina sempre com a caixa não estou lembrada do outro que eu recebi mas aqui atrás vem escrito Warm Wishes que significa desejos quentinhos wishes wishes acho que é desejo, né? enfim, acho que é isso porque acho que tem a ver com a estação do ano que está lá, né? que deve ser inverno não sei posso estar falando besteira mas eu sempre amo esses cartõezinhos e eu sempre guardo todos vem com a notinha fiscal vem tudo certinho, tá gente? então, primeiro produtinho eu vou colocar aqui na tela os valores que eu paguei em dólar, tá gente? porque a compra lá é num site internacional então a compra é em dólar o primeiro produtinho foi este daqui que é o Super Shock Tick que é um iluminador vem na caixinha assim e a cor que eu comprei foi essa daqui que é o Wisp deixa eu tirar da caixinha aqui pra poder mostrar melhor pra vocês e a Colourpop é uma marca cruelty free, tá gente? então todos os produtos deles não são testados em animais gente, a caixinha até a caixinha é a coisa mais linda aqui do lado vem escrito Keep the Magic em Close the Jar Tightly After Use deixa a mágica num potinho fechado bem fechado após usar alguma coisa parecida com isso então ele é assim essa embalagem que é a embalagem clássica da Colourpop que é a embalagem de sombras também é assim então aqui atrás vem a cor e o Super Shock Tick então ele é assim e a tampinha é de rosca daí quando a gente abre vem aqui o iluminador que vocês já estão vendo aí a marca do meu dedo porque eu não resisti já meti o meu dedinho aqui, né? inclusive eu vou passar o dedo aqui também pra mostrar pra vocês gente, é muito macio olha a cor dele que coisa mas linda deixa eu passar aqui na minha mão olha isso, gente olha este brilho Brasil gente, maravilhoso já tô doida pra testar ele tem uma ele é um tonzinho de champanhe assim, sabe? tem umas micropartículas de brilho sabe? que deixa esse tom assim mais brilhoso olha isso, gente próximo produto é o batom líquido da I Love Sarahi né? que eu falei I love Sarahi que eu falei que eu adoro ela ultra matte lip esse daqui é o batom matte olha a embalagem gente, a embalagem é assim, ó vem escrito o nomezinho dela que é I Love Sarahi a coleção dela com a Colourpop a caixa vem assim cheia de boquinhas que essa boca aqui é a boca dela então acho que aqui vem todas as cores dos produtos dela, né? esse batom que eu comprei aqui é essa cor aqui, ó Sonho de Coco não sei se aí tá dando pra ler mas acho que tá dando, né? Sonho de Coco deixa eu abrir aqui é um nude lindo maravilhoso, gente a caixinha por dentro é nesse tom aqui, ó de verde assim meio metálico lindo e o batom é este daqui, ó é um batom nude, né? como eu falei é o batom que eu mais amo o tom de batom que eu mais amo na vida aqui vem escrito I Love Sarahi com a Colourpop ultra matte lip em dourado olha essa embalagem que é a cara da riqueza e aqui embaixo o nome da cor que é a Sonho de Coco e deixa eu fazer o swatch aqui pra vocês cheiro é um cheiro cheiro ai cheiro é um cheiro de batom normal não tem cheirinho gostoso assim nem nada não mas deixa eu fazer um swatch aqui de leve pra vocês é o tipo de nude que eu gosto então daqui a pouquinho ele vai secar porque ele seca bem rapidinho e daí quando estiver seco eu mostro pra vocês quando ele seca ele dá uma leve escurecidinha mas eu amei esse tom próximo produto gente é uma coisa que quando eu postei lá nos stories aliás se você não me acompanha lá no instagram eu vou deixar aqui na tela novamente pra você porque eu fiz um spoiler dessa caixa por lá porque eu não me aguentei e olha que coisa mais linda a Colourpop ela lançou uma coleção de Frozen que tem a paleta da Ana a paleta da Elsa tem os glosses tem batom em bala tem glitter tem muita coisa a gente dá vontade de comprar tudo mas não conseguimos então eu comprei esse gloss aqui da Ana e gente olha a caixa que coisa mais linda bem escrito aqui em cima Frozen Frozen 2 que é essa versão segunda versão do Frozen que é a continuação olha só que coisa mais caprichosa esses detalhes aqui em dourado são como se diz alto relevo aqui do outro lado tem umas folhinhas tipo umas folhinhas aqui também assim com glitter então eu comprei esse gloss aqui da Ana porque eu achei que fosse uma cor mais assim que eu vou usar porque o gloss da Elsa se eu não me engano era branquinho com os glitterzinhos também que também é lindo mas eu preferi esse daqui que é ultra gloss lip a cor é essa daqui Free Spirit não sei se vai dar pra ver aí direito porque ele é dourado e tem também um como se chama alto relevo e olha só gente o cuidado que é nessa caixa gente a gente abre a caixa e aqui na na linguetinha aqui da caixa já tem um detalhe também dourado não tem maturidade quando a gente abre a caixa a caixa por dentro também toda ele laizinha é coisa mais fofinha e olha esse gloss quando eu abri eu fiquei meia hora olhando pra ele gente de verdade olha isso tem escrito aqui o Disney Frozen 2 a partezinha daqui de cima do tubinho é lilás metálica cheia de detalhes também aqui no tubinho vem todos os detalhes que vem ali na caixinha também o pincel dele é assim é um pincelzinho tipo pincel de esmalte sabe e esse daqui sim ai gente esse daqui tem um cheiro muito bom é cheiro de alguma coisa que eu já senti mas eu não tô conseguindo identificar o pincel veio com um leve defeitinho aqui né ele veio meio descabelado não sei nem se aí vai ter como vocês verem aqui assim no meu cabelo acho que tá dando pra ver ó tá vendo que ele veio meio descabelado mas o cheiro é muito bom gente ó o batom já secou ficou bem mate ele não ficou tão escuro não achei que ele escurecia mais ai deixa eu fazer o swatch do gloss aqui do lado pra vocês é um gloss nude mais brilhoso assim né bem brilhoso do jeito que eu gosto então dá pra usar sozinho dá pra usar por cima do batom deixa eu passar por cima desse batom aqui pra ver como é que fica então passei aqui por cima do batom também então super combina dá pra usar sozinho dá pra usar separado então eu amei principalmente o cheirinho gente o cheirinho tá muito gostoso desse negócio eu não sei o que que é mas é muito bom e a embalagem gente a embalagem é a coisa mais preciosa vocês acham que eu vou jogar essa caixinha aqui fora? nunca né e o último produtinho que eu comprei desta leva foi uma paleta de sombras eu nunca tinha testado paleta de sombras assim da color pop eu já tinha comprado sombras dessa coleção super choque mas réplicas duas agora eu não compro mais réplicas agora eu só vou comprar originais principalmente depois que eu assistir aquele documentário lá na Netflix né então a paleta que eu comprei foi essa daqui que é a Going Coconuts olha que coisa mais linda gente essa caixa a caixa é uma caixa assim off white né com esses escritos aqui dourados aqui atrás vem o nome das cores aqui nas bolinhas né são nove cores essa paleta apenas maravilhosa já abri também mas não postei lá no Instagram aliás quando vocês estiverem assistindo esse vídeo provavelmente já tem foto lá no feed tá então dá um pulinho lá pra você conferir a paleta é assim ó um nude olha que coisa linda gente essa paleta é de acho que é plástico né tipo um acrílico assim bem resistente e o escrito aqui é dourado super lindo aqui embaixo vem escrito Colourpop atrás novamente vem escrito o nome das cores aqui é uma etiqueta que tá colada aqui e ela tem espelho ai gente peraí com essa unha tá difícil agora abrir as coisas ó vem um protetor aqui de espelho um tipo uma espuminha aqui o espelho vem com plástico também e olha as cores gente só cores que eu nem gosto né só cores nude lindas e maravilhosas tem cores mates tem cores cintilantes gente vou fazer suat de algumas cores aqui eu não queria fazer não porque eu vou meter o dedo aqui antes de tirar foto né mas olha essa cor aqui de baixo gente não sei se ele vai dar pra vocês verem mas ela tem uns brilhos assim meio lilases meio dourados não sei explicar deixa eu pegar aqui um pouquinho da colada vou pegar bem de leve gente pra não estragar aqui antes de eu tirar a foto vou pegar essa nutty que é a mais escura gente olha esta pigmentação e vou pegar essa coco crush aqui que é a do meio olha só gente eu só toquei na sombra então as três cores estão aqui deixa eu fazer um swatch aqui também se eu tiver espaço essa primeira é bem clarinha essa outra aqui é mais escura e a brilhosa gente olha esta brilhosa aqui que coisa mais linda eu acho que de longe dá pra ver melhor essa cor aqui tá parecendo uma cor ótima pra transição essa daqui pra cantinho externo pra poder escurecer aqui o cantinho externo e a brilhosa gente acho que essa brilhosa aqui dá pra usar até como iluminador de tão linda que ela é e ó eu fiz o swatch aqui meu dedo continuou sujo das sombras deixa eu passar mais aqui gente essa brilhosa essa brilhosa é a coisa mais linda aqui ainda consegui fazer um outro cadê ainda consegui fazer um outro swatch da brilhosa aqui ó linda 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 então já estou louca pra testar provavelmente eu vou testar todos esses produtos aqui no mesmo vídeo porque eu acho que dá pra usar né então vou testar a paleta vou testar o batom com o gloss por cima e sem o gloss e o iluminador então vai dar pra testar tudo de uma vez só ai ai bom então é isso meus amores o vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado como eu falei em breve eu vou ter uma novidade pra contar pra vocês aqui tá que é então não vou dar spoiler não não vou dar spoiler não que vocês vão ter que se inscrever aqui no canal pra me acompanhar aí nos próximos vídeos tá porque essa novidade já está bem próxima então me acompanha aí que vocês não vão se arrepender tá então se você gostou desse vídeo deixa o like aqui embaixo tá me conta aqui embaixo quantos produtinhos que você mais gostou assim que você mais se empolgou eu acho que muita gente vai falar esse gloss aqui porque é muito lindo gente principalmente pela embalagem a paleta também é maravilhosa uma paleta super neutra dá pra usar no dia a dia né dá pra usar à noite também o batom nude também que eu acho que o nude é a preferência nacional assim né acho que a maioria das pessoas gostam mais do batom nude o iluminador também é lindo gente eu nem sei o que mais eu gostei aqui tá eu não vou eleger um principal não porque eu gostei de todos e me acompanha lá no instagram porque com certeza vai ter vídeos tutoriais lá com esses produtinhos também tá e a foto que eu vou tirar aqui agora pra poder postar lá pra vocês é isso meus amores um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau